Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará Debaixo de Tuas asas estará seguro no abrigo, descansará Senhor, Tua vontade é boa, perfeita e agradável Teu vento sopra onde Ele quiser Se o mal tentar entrar em minha casa, não vai entrar Porque tem sangue na minha porta Tem sangue nos sombrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Tem sangue nos sombrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Nenhum mal afoxada contra Ti Prevalecerá, prevalecerá Tem sangue nos sombrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Tem sangue nos sombrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Minha casa está firmada na rocha